Bom dia, povo brasileiro, no ar mais um campeão de audiência, esse é o torneio São Marcelino Champanhar, não tá chovendo, também não tá mostrando aquele sol, olha, tá agora um tempo noblado, um tempo tranquilo aqui no Rio de Janeiro, 1º de setembro, 1º de setembro de domingo, olha aí, meu Deus do céu, tá aí o goleiro Stefano Tacone, que jogou na Juventus, Stefano Tacone Richard Clayderman, pianista Clayderman, grande pianista americano, inglês, quer dizer, Richard Clayderman, isso daí é o Alexandre, Alexandre Maradona, Carpegiani, Alan Prost, vamos ver o que vai acontecer César Sampaio, César Sampaio, não foi bem César Sampaio, não foi bem, ele jogou muito tempo no Palmeiras, ganhou, foi um dos maiores vencedores, esse é o maior vencedor da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, as duas passagens dele, foi campeão brasileiro, campeão paulista, campeão brasileiro, campeão da Taça Libertadores pela Sociedade Esportiva Palmeiras, título que completou 20 anos, a Sociedade Esportiva Palmeiras não tá mais no campeonato da Libertadores esse ano, foi eliminado nas quartas de final Vamos ver o que vai acontecer, aí o Alexandre, o maior cobrador de falta da história do Colégio Marista, tocou pro Carpegiani, tem Júlio César, Júlio César entrou substituindo o Dunga, o Dunga hoje não pode vir, depois a gente vai confirmar como é que tá a situação do Dunga, no torneio São Marcelino do Champaiate, torneio São Marcelino do Champaiate, vamos lá, aí o Andrés Bram, campeão do mundo em 90, Felipe Coutinho, aí o Alexandre Maradona, Alexandre Maradona jogou no Alan Prost, campeão do mundo, tetracampeão de Fórmula 1, em 1980, 85, 86, 89, 89, completado há 30 anos aquela situação, a briga com a Ritucena, né, a briga histórica com a Ritucena com o Alan Prost, em 93 o Alan Prost também foi campeão, né. Volta pro time do Werder Bremen, César Sampaio, Waldir Pérez defendeu, Waldir Pérez é o Júlio César Sampaio, Júlio César Sampaio, Júlio César, Júlio César ficou de férias aí um tempo, acabou retornando mas acabou saindo do time que ele jogava e já tomou o cartão o Amarelo já começou, começou com o pé esquerdo, estreou com o pé esquerdo, tomou outro carro, olha aí, na trave! Foi na trave, meu Deus do céu! Minha Nossa Senhora! vamos ver o que vai acontecer aí vai dar futebol do mundo o show tem que continuar vamos ver vamos ver vai dar futebol do mundo vai dar futebol do mundo boa garoto é é pétalo do Palmeiras, o Palmeiras jogava com o Flamengo e Maracanã hoje, acham o jogo da TV Globo Esse é o Júlio César Alain Prost Foi legal Francês Ele que foi do Campeão Mundial Tiro de meta cobrado pelo Waldir Pérez Emílio Surita Já apresenta o pânico da Rádio Jovem Pan Olha Emílio Surita aí Casa Henrique Lá vai Casa Henrique Elegância de Casa Henrique Olha o Masqueira no número 10 Mas ele com o jogador A ser marcado É András Bravo Vamos ver o que vai acontecer Subiu Tiro de meta Sete minutos e cinquenta O Alexandre é o maior cobrador de falta Da história do Colégio Marista É o maior cobrador de falta De todos os tempos do Colégio Marista O jogo continua Aí o Alexandre Pereira Joga no 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 Rondon Rixa Kleder Rixa Kleder Eber É o Heber Tá aí o Heber Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver aí Felipe 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 Vamos ali Vamos lá Não deixa com o Carlinho no mano não Felipe Bom rodado Olha a jogada Isso daí é o Heber Vai o Heber Vai o Heber 0x0 O gol não quer sair Olha o Carlos Henrique Oscar não chegou O Rodrigo ganhou O Rodrigo ganhou 2K E mandou pra fora O jogo continua Tá aí o Alexandre O show tem que continuar Bola saiu Dá pra chegar mais perto Viro de meta Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Rápido daqui a pouco Voltamos Voltamos depois do break No re E aí